A prática de hoje vai te ajudar a alongar e fortalecer os músculos ao redor do quadril, liberando tensão e permitindo maior amplitude de movimento nas suas articulações. O quadril é uma das articulações mais importantes do corpo e ela é responsável por sustentar o nosso peso, permitir a mobilidade do tronco e pernas e promover a estabilidade em atividades diárias, como correr, andar, sentar e levantar. Namastê! Eu sou a Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes da gente começar, por favor, se inscreva. Só isso faz uma grande diferença para mim. Quando os músculos ao redor do quadril estão tensos ou fracos, isso pode levar a desequilíbrios posturais, dores na lombar e limitação de movimento. Nessa aula, vamos nos concentrar em posturas que vão ajudar a aumentar a flexibilidade do quadril e equilibrar a energia do corpo, promovendo uma sensação de bem-estar geral. Prepare-se para explorar o poder da sua respiração e encontrar alegria na sua prática de yoga. Vamos começar com a postura da borboleta, colocando o solo do pé com o solo do pé e fazendo um pequeno balancinho para soltar e aquecer a articulação do quadril. Lembra que você pode deixar os pés tanto um pouquinho mais para frente, quanto um pouquinho mais próximo do assoalho pélvico. Tanto faz. Eu prefiro deixar uma meia distância. Muito bem. Vamos parando esse movimento devagar. Continua segurando na ponta dos pés e agora sim você puxa o máximo que puder perto do seu quadril. Segure na ponta dos pés e empurre os joelhos na direção do chão. Segura, mantém a coluna longa. Você pode, inclusive, inclinar o tronco um pouquinho para frente. Isso vai intensificar a sensação de alongamento na parte interna da coxa. Ótimo. Devagar alivia. E agora nós vamos pegar a perna direita e encaixar a bordinha do pé aqui no cotovelo, na dobrinha do cotovelo. Abrace a perna pelo lado de fora, ó. Como se você segurasse um bebê. Faça um balancinho. Vai sentir o alongamento aqui na parte de fora da sua coxa. Muito bem. Vamos parando esse balancinho. Vamos fazer a mesma coisa com a outra perna. Agora a bordinha do pé esquerdo você encaixa aqui na dobrinha do seu cotovelo direito. Braço esquerdo passa aqui por fora da perna. Entrelace os dedos se puder, mas pode só segurar a sua perna como um bebê. Segure a sua perna como um bebê. Faça esse balancinho. Aqui a gente está movimentando um pouco a articulação, ao mesmo tempo que alonga a parte de fora da coxa. Ótimo. Vamos descansando. E afastando as pernas nas laterais. Afaste o máximo que você puder. Hoje nós vamos colocar a ponta dos dedos no chão, aqui do lado do quadril. Não muito afastado do corpo. É bem do lado do quadril mesmo. Empurra o chão, cresça a coluna. Inclina o tronco um pouquinho para frente. Perceba que o peito está aberto, a coluna está longa. Como se tivesse algo me puxando também para cima. Inclina o tronco só um pouquinho para frente. Segura. Respira. Só mais um pouquinho. Ótimo. E volta devagar. Apoie agora as mãos embaixo dos joelhos para proteger a articulação. Então, aproxime as pernas com cuidado. Passando as pernas para trás. Vamos ficar aqui em quatro apoios. Em quatro apoios, você vai juntar, unir os dedões do pé. E afastar os joelhos. Vá afastando os joelhos. Pode colocar os seus antebraços no chão. E deixa a gravidade ajudar você com esse alongamento aqui da parte interna das coxas. Não deixa o bumbum ir lá para trás. E nem traga o bumbum muito para frente. O quadril, o bumbum, fica alinhado com o joelho que está no chão. Respira aqui na postura do sapo. Lembra de manter os dedões dos pés juntos. Respira. Ótimo. Com cuidado, vamos voltando os joelhos aqui para o tapete. E vamos colocar a ponta dos pés no chão lá atrás. Levar o bumbum para o alto e para trás na postura do cachorro para baixo. Postura do cachorro para baixo hoje, a gente vai fazer ela só para a gente fazer uma transição para a próxima postura. que é a postura do pombo. Inspira, leva a perna direita lá no alto. Solta o ar, canela, apoiada no chão atrás dos braços. O seu joelho direito vai ficar atrás do punho direito. E o seu pé direito, atrás do punho esquerdo. Deita e escorrega a perna esquerda no chão lá atrás. Deita e descansa o seu tronco à frente. Respira. Vai sentir o alongamento principalmente na sua perna direita agora. Mais uma respiração aqui. Ótimo. Busque o apoio das mãos no chão, eleve o tronco. E agora vamos flexionar o joelho esquerdo, que é a perna que está lá atrás. Com a sua mão direita, você pega o seu pé esquerdo e puxa o calcanhar na direção do bumbum. Olha lá para trás, respira. Mais uma respiração. Libere a mão, libere o pé. Mão no chão, ponta do pé no chão atrás. Volta para o seu cachorro para baixo. Inspira agora, leva a perna esquerda lá no alto. Solta o ar, traga a canela, apoiada no chão atrás dos braços. Ó, joelho esquerdo atrás do punho esquerdo, pé esquerdo atrás do punho direito. Então você descansa, escorrega a perna direita no chão lá atrás. Deita e relaxa o tronco à frente. Respira e descansa. Mais uma respiração aqui. Ótimo. Busque o apoio das mãos no chão, eleve o tronco e agora flexione o seu joelho direito e com a sua mão esquerda você pega no pé lá atrás. Puxa o calcanhar na direção do bumbum. Respira. Só mais um pouquinho. Vai sentir aqui nessa postura, você vai sentir principalmente o alongamento no quadríceps, que é a parte da frente da sua coxa, dessa perna que a gente está puxando. Libera a mão, libera o pé. Volta agora lá para o seu cachorro para baixo. Vamos agora para a postura do lagarto. Inspira, leva a perna direita lá no alto. Solta o ar, traga o pé apoiado do lado de fora da sua mão direita. E vai agora tentar levar os antebraços no chão. Respira, cuidado para o joelho não abrir muito. Aqui vai alongar principalmente a região do quadril, da pélvica, do assoalho pélvico. Só mais um pouquinho. Essa é uma postura bem intensa. Se você precisar, põe o joelho no chão. Não tem problema nenhum em colocar o joelho no chão. Busca o apoio das mãos no chão e volta o pé lá para trás, no cachorro para baixo. Inspira, leva a perna esquerda agora lá no alto. Solta o ar, traga o pé apoiado do lado de fora da sua mão esquerda. E vai levando os antebraços no chão. Respira, deixa o joelho fechado. Não deixa o joelho cair para o lado. Mantenha o joelho centralizado. Respira. Se precisar, põe o joelho no chão. Descansa. Busque o apoio das mãos no chão. Se você tiver com o joelho no chão, tira e volta para o seu cachorro para baixo. Põe o joelho no chão. Testa no chão. Respira e descansa. Embalaça na postura da criança. Os braços podem ficar tanto para frente quanto para trás. Lentamente, desenrola a coluna devagar. E vamos deitando agora no chão, de barriga para cima. Deixe os joelhos flexionados, as plantas dos pés no chão, os pés afastados na largura do seu quadril, as mãos no chão do lado do corpo. Contraia o bumbum e na inspiração eleve o quadril o máximo que puder. Isso vai ajudar a alongar um pouquinho aqui também a região do quadril do seu assoalho pélvico. Solta o ar e volta vértebra por vértebra. Apesar do foco da nossa aula hoje ser o alongamento do quadril, mas essa postura, esse movimento também ajuda a aliviar e relaxar um pouquinho as costas e a coluna vertebral. Vamos mais quatro vezes. Inspira, tira o bumbum do chão. Contraia o bumbum, mantém o bumbum contraído. Quando soltar o ar, volta vértebra por vértebra. Mais três vezes. Inspira, tira o bumbum do chão. E solta o ar, volta vértebra por vértebra. Inspira e solta o ar. E solta o ar. Vamos uma última vez. 3, inspira e solta o ar. Muito bem, agora você vai tirar os pés do chão com os joelhos afastados, traga os joelhos aqui na direção das suas axilas e aponta a sola dos pés para o teto. Pega lá na sola dos seus pés ou na ponta do pé e faz um movimento de um lado para o outro, sentindo o chão massagear a sua coluna. Essa é a postura anandabalasana, ou seja, a postura da criança, do bebê feliz. Vai alongar também a parte de trás das suas coxas, a parte posterior da perna, da coxa. Ótimo, vai centralizando. E para a gente finalizar a prática de hoje, vou sugerir que a gente deite na parede, deite no chão, aliás, vamos deitar no chão pertinho da parede e vamos colocar as pernas para o alto. Deixe o seu bumbum bem rente, bem perto da parede mesmo. E aí vocês vão afastar agora as pernas nas laterais sem forçar, não precisa forçar. A própria gravidade vai, daqui a pouco, puxar as pernas um pouquinho mais para baixo. Solta e relaxa as costas no chão e deixe a gravidade fazer o trabalho dela. Respira. Vai sentir o alongamento na parte interna das coxas. Vai sentir o alongamento no quadril, na lombar. As costas estão soltas e relaxadas aqui no chão. Relaxe também a cabeça, o pescoço e os ombros. Respira. Eu sugiro ficar nessa postura de 3 a 5 minutinhos. Mas você pode ficar o tempo que for confortável para você. Aqui no vídeo nós vamos ficar só mais 3 respirações. Outro. Outro. Com cuidado. Vamos aproximando as pernas. Vamos virando de lado. Para sair da postura com cuidado. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por ficar comigo até aqui. Lembre-se de ouvir o seu corpo e parar em qualquer momento caso sinta desconforto. Essa sequência pode ser modificada para atender as suas necessidades e limitações individuais. Espero que seja útil para você. Desejo que você tenha uma vida mais sagrada, saudável e feliz. Acompanhe o meu site com conteúdo semanal exclusivo no blog e o Instagram com posts de dicas diárias sobre yoga e meditação. Até o próximo vídeo. Namastê.